Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite Outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Todo meu carinho E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite Querendo que eu lhe aceite Outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Eu estou distante Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim Lhe falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Você foi E eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Que ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar Se desmoronou Sem você aqui Eu me desespero Vem correndo E me faz feliz E me faz feliz Que eu te darei Um amor sincero Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Em nome do amor Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Eu só sou feliz Eu só sou feliz Junto com você Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Em nome do amor Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Eu fui usado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamadão por você Fui beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor Que só estava em mim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui o culpado Por ter entrado Em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer Aquilo querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando E mais tarde chorando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Eu preciso tanto ser Eu preciso tanto ser Saber como vai Aqueles olhos tristes Saber se morreu O amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto E você não responde Pra que ficar assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz Dizendo que ainda existe E o nosso amor Ainda não morreu De não voltar Por que você não responde Eu preciso tanto de você Por que amor eu chamo tanto? Por que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E o nosso amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Feiticeira 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 Essa mulher que por ela agamei Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo Vivia sofrendo Tristonho da vida somente a chorar Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher que por ela amei Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu, e com apenas um toque de sua magia Feiticeira, acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira, feiticeira, feiticeira é essa mulher que por ela ganhei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Feiticeira, feiticeira Uma noite eu tive um sonho Um sonho diferente Sonhei com Evaldo Braga Sorrindo em minha frente Ele no sonho me dizia Foi difícil suportar Minha cruz era pesada Eu não pude carregar Dê lembranças, criancinhas E diga a todo o Brasil Fale para as minhas fãs Que aqui eu vou a mil A tristeza que eu trouxe Foi não conhecer meus pais Nesse momento me despeço Siga feliz, meu bom rapaz Aí confesso que chorei demais Ao ver Evaldo Braga Outra vez falar Numa veste branca Sempre a cantar De terço na mão Sempre a rezar Eu sonhei com Evaldo Sonhei repouso em paz Que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo Sonhei Fique em paz Que a cruz eu levarei Aí confesso que chorei demais Vendo Evaldo Braga Outra vez falar Numa veste branca Numa veste branca Sempre a cantar De terço na mão Sempre a rezar Eu sonhei com Evaldo Sonhei repouso em paz Que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo Sonhei Fique em paz Que a cruz eu levarei Eu sonhei com Evaldo Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com um casamento Entre eu e você E quero saber Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano 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 Alô? Alô? Quem está falando? Sou eu Sou eu Que estou chamando Será você? Sim, sou eu meu grande amor Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Eu lhe falei que ligava Mas eu não acreditei Como não acreditaste Se te amo desde quando te avistei Como posso acreditar Nessas palavras de amor Quando você olhar meus olhos Vai saber que falso eu não sou Alô? Alô? Quem está falando? Sou eu Sou eu Quem estou chamando Será você? Sim, sou eu meu grande amor Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Eu estou telefonando Só pra convidar você Pra sair comigo à noite Quero tanto com seu corpo me aquecer Venha me apanhar às oito Também quero saber tudo de você Quero ter certeza Quero ter certeza desse amor Que pra mais tarde o meu peito não sofrer Alô? 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 Quem está falando? Sou eu Sou eu Quem estou chamando Será você? Sim, sou eu meu grande amor Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Eu quero passar o final de semana contigo 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 Faz tanto tempo que não tenho tempo De ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos Que ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei Com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca Eu estou sofrendo, mas se você volta tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E o nosso amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Sua voz dizendo que ainda existe E o nosso amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto23 Mas me lembro aqui Ele不是 Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamadão por você Fui beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor que só estava em mim Seu namorado voltou E você me deixou cantando assim Seu namorado voltou E você me deixou cantando assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui o culpado Por ter entrado Em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer Aquilo querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Que fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Eu fui usado como arma de vingança